Don't be so lazy, I'm concentrating 22 ACK por caralho Arma no beat Yo 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 B.O.C. do R.I.M. Sh. Yeah É que eres un cab Unibir É coffee coffee, são o tonal de ritmo assim ósse O pessoal tá crazy, hoje em dia a terra espadinhas promóis Queres a prova então divido por nove Estes mamos bem feitos tipo tal dos que nove Não te faças a vida és um dos bravos que morre Eu sou dos bravos de rica Não estás aí estás carregado de pica Aparentejo quando este mano pita Os notas são da mesma família E eu não falo de guitar Sento-te o mesmo quando eu falo de vida E eu sou underground eu não salto nível Quero um boeta alt dealer que é gay pra ti Se o teu producer não é alto diga E tiver mal então que suba ao palco e diga Time out PIPG 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 Onde é que eu te deixei? Mas eu me fiz o meu caminho e nunca me queixei Se eles sabem tu então te diz-me o que é que eu achei Porquê que eu basei? Porquê que eu não sei bro Vamo a fazer a pista com maratonista Estás-me a tirar retratos com um cartonista Vamo a mandar recados pro meu Eu vou por ti isto e estou de volta quando condições forem propícios A lata no sofá ver as notícias vá Onde é que não vá ver o meus patifos Ler o manual de rimas pobres para ricas Como ser hip-hop sem mudar de sapatilhas A tua linha soa-se possível como a venda do charuto Vou estar aí mesmo que a cena nunca renda um charuto PIPG O PIB X produto E o terno bruto é explícito Por expressão da riqueza do teu íntimo O que éis não que és? Isso é o leman Para matar o rap pela selena Ele escreve mas será que eu lena? Eu trago o rap, vale a pena, só converso Mato a cena, só converso Mato a cena, iiii O que éis não que és? Isso é o leman Para matar o rap pela selena Ele escreve mas será que eu lena? Eu trago o rap, vale a pena, só converso, mata a cena, só converso, mata a cena, ii, ii Como é que é? Aqui é o Arma, a.k.a. Zeca Aveira A representar os ACK, os código anónimo e a casa 42 E a mandar foder esses pseudo-artistas que só pensam em guitarra E não representam a cultura hipop, esta merda hipop, é puro hipop Dá-lhe pibes, até logo Arma, fui Qués, não qués, esse é o lema Vou matar o rap pela selena, ele escreve, mas será que é lena? Eu trago o rap, vale a pena, só converso, mata a cena, só converso, mata a cena, ii, ii Qués, não qués, esse é o lema Vou matar o rap pela selena, ele escreve, mas será que é lena? Eu trago o rap, vale a pena, só converso, mata a cena, só converso, mata a cena, ii, ii, ii